E aí, pessoal, e sejam bem-vindos a Ace Attorney! Fênix Veríssimo na sala de espera, mais uma vez. Eu sei que já vimos esse lugar muitas vezes. Não poderíamos ir pra um tribunal diferente? Ah... Senhor Veríssimo! Sim? Por que você parece tão... descontente? Ah... Não, não é nada! Rindo de nervoso. Você vai perder esse caso. Realmente, não é nada, é sério. Certo, Aline! Uh-oh. Ela parece estar bem mais descontente do que eu. Fênix. O seu cliente agora é praticamente um morto-vivo. Não precisava de tanto também, Aline! Me dá um pouco de coragem aqui. Talvez por isso que eu me sinta mais próximo. Agora não é hora pra eu fazer piada de gente morta, por favor, Aline! Você sabe que estamos totalmente defesos nesse julgamento. Mas, se o seu Ferrari é realmente inocente, podemos ser capazes de encontrar algo negligenciando nas provas que comprovo... Que comprovem isso. É, eu... Definitivamente não me enrolei lendo isso. Temos que encontrar alguma coisa, Fênix. E hoje? É isso ou perdemos o caso? Isso não vai ser nada fácil. Uh! Ninguém disse que seria, mas... Bom... Vamos lá. 19 de outubro, 10 horas. Fora o local. Sala de audiência número 4. Ah, a gente mudou de lado. Eu declaro aberta a sessão para o julgamento do Sr. Leon Ferraz. Mais uma vez. A acusação está pronta, meuitíssimo. E a defesa também. Muito bem. Sr. Espada, proceda na leitura da denúncia, por favor. Um fato inesperado chamou a atenção de todo o tribunal. Ontem, descobrimos que havia outra pessoa presente no estúdio. Ou melhor, pessoas no plural. Hoje, eu gostaria de mostrar as provas que descartam o envolvimento dessas pessoas. Muito bem. Denúncia aceita. Você pode chamar a sua primeira testemunha. Sr. Espada. Será que ele vai chamar aquela produtora? Eu acho que não é uma boa ideia, já que ela vai fumar, querido. Gostaria de convocar o salmone... Oh, ok. Então vai ser aquele diretor. Isso vai ser estranho. Por favor, diga o seu nome completo e profissão. Ele não vai falar. Ele não vai falar. Que grossos vocês são. Como assim vocês não me conhecem, véi? Eu sou o diretor. Eu faço samurai de aço, seus noobs. Ué. Ai, meu Deus. Espada. Concentre-se. Aguente firme, você vai conseguir o nome dele. Apenas pergunte mais uma vez. Salmonella. Eu sou o diretor. Eu trabalho na TV. Você estava no estúdio global no dia do assassinato? Sim, meritíssimo. Hum. Muito bem. Por favor, depoia sobre os eventos ocorridos nesse dia. Fênix. Vamos começar destrinchando primeiro esse depoimento. Se é que vamos conseguir. Se o Sr. Ferraz é realmente inocente. Você sabe o que isso significa? Alguém no trailer deve ter feito isso. Certo. Quando é pra me deixar mais nervoso, ela não perde tempo. Mas tudo bem, vamos lá. Depoimento do Salmonella. Eu cheguei no estúdio cedo. Quase às nove da manhã naquele dia. Nessa manhã eu tava dirigindo um exercício de uma cena de ação, eu acho. Demorou muito mais do que eu esperava. Então eu ouvi que todos os outros foram almoçar na área dos funcionários. Ah, eu queria ter comido aquela costela, parecia boa. Mas eu tinha uma reunião no trailer no estúdio 2 e não tive tempo algum de comer. Ah, terminamos a reunião por volta das quatro da tarde. E durante essa reunião eu tenho plena certeza que ninguém levantou da cadeira. E é isso. Você disse costela? E ela estava temperada ou o que? A hora da morte do Sr. Leite foi às duas e meia, correto? Segundo o seu depoimento você estava em reunião. Meu velhíssimo, pode iniciar a sua inquirição. Sim, meritíssimo. Vamos lá. Por favor, cara, colabora comigo, vai. Eu cheguei no estúdio cedo, quase às nove da manhã daquele dia. Naquela manhã eu estava fazendo um exercício de ação. Você não estava fazendo exercício nenhum. Lembrou muito mais do que eu pensava. Foi quando eu ouvi que todos os outros foram almoçar na área dos funcionários. Mas eu tinha uma reunião no trailer no estúdio 2 e não tive tempo algum para comer. Hum, ele ouviu que todos foram almoçar na área dos funcionários. Mas quem te disse que eles foram? Você não estava preso no estúdio 2? Qual era exatamente o prato do almoço? Não, não era essa a pergunta que eu queria fazer, Fênix. Uma baita costela. A assistente cozinhou para mim. Meu Deus do céu, parando para pensar, havia um prato com alguns ossos na área dos funcionários. Mas não era essa a pergunta que você tinha que fazer, Fênix. Todos os outros não incluem a testemunha, para que eu saiba. Mas eu tinha uma reunião no dia no estúdio 2 e não tive tempo para combinar. Será que essa é a contradição? Terminamos a reunião por volta das 4. Isso é verdade, eu imagino. Não sei porque ele mentira sobre isso. Durante a reunião eu tenho certeza que ninguém deve ter a cadeira. Ok, calma lá. Eu podia jurar que seria aquela contradição, cara. Que eu tinha que pressionar. Se o álibi dele for confirmado, será o fim do senhor Ferrari. Pressione-o sem perdão até descobrir onde ele está mentindo. Certo. Mas eu queria pressionar certeiramente aqui, Aline. Esse vídeo não pode levar 20 horas. A gente tem uma reunião no treino dos dois. Eu não tive tempo algum para comer. Espera. Vamos tentar isso daqui. Eu não sei. No final você não conseguiu almoçar. Pois é. Não aquela costelinha. Você acredita? Deve ter sido um dia difícil para você. Eu teria essa dificuldade. Fênix. Aham. Nossa, aqui tem algo estranho nisso. Eu não sei o que, mas sim. Tem sim, Aline. Parece estranho agora o que você disse. É. Você arrumou nela. Ah, o que? O que você quer? Está chuando. Ah. Quando eu fui ao estúdio 2, eu vi uma coisa em cima da mesa. Havia dois pratos nela. Idênticos aos que estavam na área de funcionários. Quem foi que almoçou lá? Ah. Ah. Não, não. Não era. Ah. Boa. Bem eu. Estava envergonhada de dizer isso. Mas eu comi mesmo, na verdade. Ai meu Deus do céu. Isso é muito desconfortável. Uma costela, você diz? Sim. Bem, já que a minha assistência teve toda aquele trabalho, né? Eu devia ir ao trailer com a intenção de comer mais tarde. Mano, eu juro. Eu nunca fiquei tão desconfortável fazendo a voz de um personagem antes. E olha que eu já fiz a voz da Mio. Mas, então. Quando foi que você comeu? Nós tivemos um intervalo durante a reunião. Eu fui babando que nem um louco pra devorar aquela carne. É sério, eu não consigo. Eu não sei porque eu ainda continuo fazendo isso. Nunca mais vou conseguir tirar essa imagem da minha cabeça. É, nem fala. Espera um segundo. Se houver... Quer dizer, se houve um intervalo na reunião, então... Isso contradiz o seu apoiamento. É! Eu preciso pressionar um pouco mais. Tá legal. É isso. Terminando a reunião, por volta das quatro horas. Durante essa reunião, eu tenho certeza que ninguém levou toda a cadeira. Você pode dizer isso, mas... Você acabou de dizer que... Calma lá. Chegou no estúdio de nove. Ok. Demorou muito mais do que o pessoal vi. Tá, tá, tá. É isso. Durante essa reunião, eu tenho certeza que ninguém levou toda a cadeira. Não pode ser outra coisa. Pode? Não. Tem que ser isso. Ele se contradiz aqui. É! Não houve nenhuma pausa. É... Bem... Ahm... Isso aí. Nenhuma. Suando. Por que será que ele está suando tanto? Hum... Talvez por causa da grande quantidade de carne acumulada que ele tivesse alguma ideia. Espera. Talvez eu tenha. E tenha a ver com a costela que ele comeu, trazendo mais gordura pra seu corpo e... Espera um momento aí. Não tem a ver com carne. Senhor Monela. Você acabou de se contradizer. Você acabou de contar ao tribunal que comeu costela durante um intervalo. Que... Eita! Que... É... Então... Senhor Monela. O que você nos diz sobre isso? A costela estava boa, afinal de contas... Bem... Realmente nós fizemos um intervalinho. Fênix. Ótimo trabalho. Se houve um intervalo, então um deles poderia ter ido ao estúdio durante esse tempo. É... Meritíssimo. Peço a testemunha que conte ao tribunal sobre esse intervalo. Muito bem. Senhor Monela. Seu depoimento, por favor. Abre a boca. O Eduardo tá rindo. Ai não. O que isso significa? Espera aí. Não falou nada. Aqui. Manda ver, Monela. Abre o bico. Sim. Na verdade tivemos um pequeno intervalo. Mas foram só 15 minutos. 15. Apenas 13. Em base 12. Com certeza não daria tempo de alguém cometer o assassinato no estúdio 1. Apenas foi tempo suficiente para comer a minha costelinha. Pra você ter noção. Não. Eu não paro de pensar naquela costela. Talvez com um monte de barbequia ficaria... Creio não haver nenhum tempo para isso. Mas... É só a minha opinião. Muito bem. Pode adquirir a testemunha. Ok. Vamos lá. Sim. Na verdade tivemos um pequeno intervalo. Riz, riz, riz. Ah, ele riu com ris, cara. Já perdeu o meu respeito. Foram só 15 minutos. Blá, blá, blá. Com certeza não haveria tempo de alguém cometer o assassinato no estúdio 1. Apenas foi tempo suficiente para comer a minha costelinha. Pra você ter noção. E não, juiz. Ela não tinha molho barbecue. Era só a costela mesmo. Ahm... Tá. Calma lá. Tivemos um pequeno intervalo. Foram só 15 minutos. Tivemos... Um momento. Eu sinto que tem alguma coisa nessa contradição que eu poderia usar pra... Conseguir alguma pista. Ahm... Eu diria que foi algo entre 2h30 e... 2h45 da tarde. 2h30. É isso! A hora do assassinato. Ahá! Ele poderia ter ido ao estúdio 1 matado e depois voltado. Daria tempo. O que é que seja possível se o cara for bom no tempo? É... Oh... Espera. Calma. Não. O Sparrow já sabe de alguma coisa. Hum... Tem uma coisa errada aqui. Eu não acho que ele poderia ter feito isso. Na verdade, seu intervalo foi às 2h30. Tá legal. Deixa eu tentar encontrar alguma outra coisa aqui pra eu pressionar. Com certeza não teria tempo de alguém cometer um assassinato no estúdio 1. Ahm... Isso é verdade... Não, na real não. Em 15 minutos daria sim, mas o problema não é esse. Embora o problema não seja não dar tempo, porque em 15 minutos daria tempo. Tem uma coisa me incomodando ainda. Por que isso, afinal? Oh... Protesto o que, velho? Deixa eu terminar. Já não chega de seguir essa linha de raciocínio inútil? Hum... Meritíssimo. O depoimento até aqui chegou a um fato bastante claro. Não há qualquer ligação entre as pessoas que estavam no trailer e o homicídio em questão. Era praticamente impossível para qualquer um deles sair do estúdio 1. O quê? Algo de errado, senhor veríssimo. É claro que você não está sugerindo que alguém no trailer tenha ido ao estúdio 1, não é? Hum... É, ele sabe. Então, senhor veríssimo. Fênix, isso é grave. Pense bem no que você vai responder. Se afirma que alguém saiu do trailer e foi ao estúdio 1? Esse é o problema. Eu sabia que íamos chegar a isso. Não tem como alguém ter ido ao estúdio 1 nesse horário das 2 e meia. O problema não é o tempo que teria para cometer o assassinato. O problema... É a cabeça do macaco. Ela estava bloqueando desde as 2 e 15. Não tinha como alguém passar por lá. Ok. Nesse caso, não. Não é possível. O espada estava certo. Eu não posso deixar que tantas pessoas suspeitas passem aqui. Mas nem tem como eu ficar afirmando no impossível também. Eu concordo que era impossível para qualquer pessoa no trailer ter ido ao estúdio 1. Droga. Ha ha! Eu achei que você fosse tentar ficar andando na corda bamba de novo. Não, eu tenho outras cordas para andar além dessa. Mas vejo que ao menos lhe resta um pouco de bom senso ainda. O que você quer dizer, senhor espada? É bem simples. É fato que o horário do intervalo foi exatamente no horário do homicídio. Todavia. O caminho à cena do crime estava totalmente bloqueado. A cabeça da senhora macaca bloqueou o caminho todo... Um espada falando com toda essa convicção, mano. Por volta de 2h15, aconteceu uma forte rajada de vento que derrubou a cabeça da mascote. Logo... Quando a cabeça... Aliás, quando as pessoas no trailer fizeram um intervalo perto de 2h30, já havia um bloqueio. Um bloqueio. Pela cabeça da senhora macaca. Ok, espada. É... Na verdade, é senhor macaco, mas o Eduardo tem razão. Infelizmente, eu sinto que eu não posso corrigi-lo aqui agora. Droga. Creio que já possuímos todas as provas necessárias. Eu gostaria de dispensar o seu monelo da tribuna. O quê? Esse é o fim. Ah, ah, meu Deus, essa monela é enorme, cara. Muito bem. O parecer do tribunal acerca do julgamento é o seguinte. Descobrimos que havia várias pessoas no estúdio 2 no dia do assassinato. E uma costelinha também, mas... Todavia, ficou claro que nenhuma dessas pessoas poderia ter ido ao estúdio 1. Portanto, elas não possuem relação alguma com o caso. Além disso, com relação à foto do samurai de aço. Devido ao tamanho da roupa, somente o seu Ferrari poderia ser capaz de ter vestido naquele dia. A única coisa que falta é uma prova irrefutável de que ele tenha mesmo cometido o crime. Se encontrar na tal prova, receio ter que declarar ao senhor Ferrari... Culpado. Meritíssimo. A acusação tem o prazer de anunciar que temos sim uma prova decisiva. Uma testemunha. Eu já até sei quem é. Quem é essa testemunha, senhor Espada? Minha testemunha viu o momento em que o samurai de aço perfurou a vítima. É, é ele mesmo. Ordem! Por favor! Ordem no tribunal! Entendo. Paremos o recesso de 10 minutos, para que então ouçamos o novo depoimento. Declaro suspensa a sessão para um recesso. Vamos nós. 19 de outubro, 11 e 4, fora o local, sala de espera número 1. Isso levou uma hora. Eu tenho quase certeza que foi uma hora de tribunal. Aline não me olha com essa cara. Então, o que faremos? Estouros naquele trailer possuem um álibi? Então ferrou! Me desculpa, Fênix. Eu acho que eu estava errada. Aline! Não me diga que você está desistindo. Se você desistir, que esperança eu tenho? Por favor, Aline, não desiste. Não me entendo errado. Eu nunca desisti de qualquer julgamento antes. Não enquanto havia uma chance. Na sua última inquirição, uma coisa ficou clara. As pessoas que estavam no trailer não poderiam ter ido ao estúdio 1. Eu pensei que poderíamos conseguir alguma informação nova. Mas eu estava errada. É o que tem para hoje. Espera aí, isso? Mas o que irá acontecer comigo? Fica quieto, Aline. A gente está tentando, tá bom? Parece que todos no tribunal acham que fui eu que matei. Eles pensam que eu sou um assassino. Não se preocupe, Sr. Ferrari. Se você é inocente, nós iremos provar. Isso eu garanto. Nós iremos cuidar disso e... Seja você mesmo. Seja forte. É o máximo que ele pode fazer. Afinal de contas, você é o samurai de aço. O herói de toda a criançada. Eu... Você... Obrigado. Certo, Fênix. Essa é pelas crianças. É! E pelo Natal! Vão me salvar o Natal das Crianças. 19 de outubro. 11h15. Fora o local. Sala de audiência número 4. Nós ficamos um minuto atrasado aqui agora. Ou saímos um minuto mais cedo. Não sei. É claro, reaberta a sessão. Para continuar o julgamento do Sr. Leon Ferrari. Ou Ferraz, como que... A acusação tem uma certa inquireção. Ou inquietação. Já que se trata de um caso de homicídio. E a nossa próxima testemunha. É um garoto do ensino fundamental. Como eram os 10 anos. Eles só deveram se preocupar com as perguntas cruéis que a defesa pode fazer a ele. Oi! Inônico ver o Eduardo sendo um bom exemplo, ético e moral. É, né? Infelizmente, não há outra escolha. A acusação chama Caio Taco para a tribuna. Imagina que lar o ser esse ele não... É isso que eu ia falar! Meritíssimo! Seria possível se arranjássemos uma caixa para podermos vê-lo? Ah, claro, sim. Guarda, por favor, traga uma caixa. Alguma daquelas caixas de rosquinha deve servir. E certifique-se de que não tenha rosquinha nenhuma dentro. A última coisa que esse tribunal quer são rosquinhas amassadas. Mas nada pior do que isso. Ah, olha, deu certo. Testemunha. Informe seu nome e o ano que estuda. Por favor, não enrola para falar seu nome. Por favor, testemunha! Diga o seu nome! Quê? Só porque ser adulto não quer dizer que mande em mim? Ah! É! Ai, meu Deus, cara. Caio, responda as perguntas, tá bom? Ah, ei! É você, a moça boazinha! Eu sou Caio Taco. E eu estou no segundo ano do Fundamental. Eu tô com o pressentimento de que hoje será um longo dia. É, se continuar assim... Senhor Spada, por favor, lembre-se de que você tá falando com uma criança. Ele ser um pouco mais gentil. De preferência, muda essa cara aí no teu rosto. Testemunha. Ah, quer dizer, Caio. Ele realmente está com dificuldade em ser gentil aqui. Você estava presente... Ah, digo. Você estava no estúdio global no dia... Do incidente. Eu tô tentando usar palavras fáceis aqui. Por favor, colabore comigo. O que você tem a ver com isso? Oh! Eu vou sacar minha espada e acabar com você! Por favor, não esconde o que você viu nesse dia. Qual é, tio? Você quer que eu conte pra você e pro vovô Barbudão que tá sentado ali? Só Senhor Spada, está ótimo. Eu prefiro que me chame de Senhor Barbudo. Eu acho que foi o que ele falou. Foi bem rápido, mas... Um dia bem longo. A propósito... O equipamento fotográfico é estritamente proibido neste tribunal. Minhas sinceras desculpas, meu deitíssimo. Ele disse que não... Testemunharia sem ela. Peço encarecidamente por uma permissão especial, se possível. Ah, pera. Então... Você está querendo dizer que tentou um acordo e perdeu pra uma criança? Ah! Ei! Eu acabei de ganhar essa câmera. Eu ainda nem sei como usar ela direito. Mas eu carrego sempre comigo. Fênix. Será que ele estava com essa câmera no dia do crime? É melhor colocar uma nota nos autos do processo. Ok. Conseguimos uma coisa, finalmente. Muito bem, Caio. Por favor. Veste depoimento ao tribunal sobre o que vírus e do incidente. De preferência, seja breve. Ok. Manda ver, Caio. Eu queria muito ver o ensaio do Samurai de Aço. Só uma vezinha, sabe? Então eu achei um mapa na internet e foi daí que eu descobri a entrada para o estúdio naquele dia. Eu passei pelo bosque fora do caminho para aquela velha e não consegui me pegar. Está vendo? Vai, mas ele passou pela câmera. Eu fiquei tipo uns 30 segundos perdido lá no bosque. Eu pulei se queira o que ele falou, não pulei. Quando eu cheguei no estúdio, eu dei de cara com o Samurai de Aço. Foi demais. Bem na minha frente veio o vilão. É claro que então o Samurai de Aço foi lá e acabou com ele. Pou! Se eu tivesse minha câmera na hora, eu teria feito de tudo para tirar uma foto daquela cena. Mas enfim, eu ia conseguir entrar mesmo no estúdio, então eu voltei para casa. Sem piadas dessa vez. Muito bem. A defesa pode começar sua inquirição. Mas não se esqueça de ser gentil. Lembre-se do que está falando com uma criança. Uma criança bem aborrecida. Esse garotinho é mais casca e grossa do que muitos adultos vistos aqui até então. É, nem fala. Tenta colaborar comigo, Caio. Eu acho que eu já tenho uma contradição bem óbvia aqui do que ele falou. A única coisa que ele deu com a língua entre os dentes é... Se eu estivesse com a minha câmera na hora, eu teria feito de tudo para tirar uma foto daquela cena. Logo você, Caio, que disse que andava com essa câmera por aí, o tempo inteiro. Um pouco suspeito, eu diria. Caio, o que você acabou de dizer me parece um pouco suspeito. Você não disse mais cedo que carregava sua câmera onde quer que você ia. Você deixou isso bem claro. Ah, meu Deus, a cara dele, what the fuck? Caio, você não pode mentir aqui. Sabe disso, não é? Ô, Veríssimo, preciso trocar uma palavra com você. Ah, droga. Será que eu coloquei pressão demais no garoto? O que é essa câmera digital que você tanto fala? Ah, então... É uma câmera digital, meritíssimo. É um tipo novo de câmera, eu diria. Como que eu vou explicar isso? Ah, compreendo. Não exatamente, mas tudo bem. Então, Caio, eu não consigo acreditar que você não tenha elevado a sua câmera sabendo que entraria no estúdio. Você elevou, não é mesmo? Anda, fala! Ah, meu Deus, o que foi? Senhor Veríssimo, como pode ser tão cruel? Você está deixando a criança aterrorizada. Não me importa se é uma criança ou um promotor. Não deve haver mentira nenhuma nesse tribunal. O que você quer dizer com o promotor indiretas, farpas? Então, Caio... O que é? Sim, eu estava com a minha câmera. E daí? O que você quer... O que você tem a ver com isso? A caixa ali embaixo. Então, você estava com a câmera? Você chegou a usá-la? Por que eu ia usá-la? Eu... Eu estava muito ocupado assistindo. Hum... Muito bem. Por favor, consta a tribunal. Por que eu estava tão ocupado assim assistindo? Vai tirar uma foto, menino. Precisamos de provas aqui. Sim, a câmera estava comigo no dia. E daí? Mas eu estava tão vidrado na luta que eu fiquei olhando o tempo todo. Samurai de aço. Ele pega o vilão, então pá! E aí o vilão não se mexeu mais. Ele é tão forte. Samurai de aço é mesmo o melhor. É isso? Hum... Foi só isso? É, eu também estou meio surpreso. Foi mais rápido do que eu imaginei. Hum... Sua inscrição, por favor. Ah... Eu não sei o que... Contestar aqui. A câmera estava com ele no dia. Mas eu estava tão vidrado na luta que eu fiquei olhando o tempo todo. Ah... O Samurai de aço. Ele pega o vilão, então? Pá! E aí o vilão não se mexeu mais. Será que é isso? Ele é tão forte. Samurai de aço é mesmo o melhor. Hum... Eu não tenho tanta certeza quanto a isso. Digo... Ele poderia ter tirado uma foto da luta pra botar no álbumzinho dele, não é? É o que eu imaginaria, mas... Não... Eu vou contestar ele quanto a isso daqui primeiro. Só pra ter certeza. Ah... Por quê? Hã? O que você quer dizer com por quê? Por quê? Por que o vilão não se mexia mais? Ah... Bem, é porque o Samurai de aço fez o certo e ficou do lado da justiça. Mas como exatamente ele fez isso? Como ele fez isso? Com o chute samurai. E o soco samurai. E o corte samurai. E o tapa samurai. E... Tipo assim. Assim, viu? Está tudo muito vago ainda sobre o ocorrido. Que é? Não fica me olhando assim, tio. Ah... Como é melhor eu agir daqui. Está fazendo esse pressional a mais. Embora eu seja uma criança. Kyle. O que foi? Tem algo nisso que ainda me incomoda um pouco. Você disse no depoimento que ficou olhando o tempo inteiro a luta. Ah, ah... Claro. E daí? Mas você esqueceu da parte mais importante. Não estou terminando de falar, Spana. O que você quer dizer com isso? A testemunha já declarou que viu tudo de forma bem clara. É, passa para mim aqui. Você sabe tanto quanto eu que esse depoimento é extremamente vago. Bate na mesa. Então me diga. Que tipo de assassino usaria um golpe chamado Tapa Samurai? Ah? Ah? Onde eu quero chegar aqui é... Kaio. Você viu a maior parte da luta do Samurai. Mas você perdeu a parte mais importante. O golpe final. Ah? Eu juro para você. Isso é a pior... Ah, ele é no tribunal. Senhor Veríssimo. Você não está se deixando levar um pouco? Como pode ser? Poderia explicar a esse tribunal como ele poderia ter perdido a parte tão vital assim? Ah, bem... Essa é a questão, meritíssimo. Fênix. Acredito que você esteja indo pelo caminho certo. Pense. Por que o Kaio não viu o clímax dessa luta? Eu conheço você. Você consegue descobrir. Ô Veríssimo. Sua resposta, por favor. Até aqui conseguimos constatar que ele é um grande faro, o Samurai de Asco. Por que então? Ele não viu o clímax da luta? Ah... Eu acho que eu tenho uma prova que eu posso mostrar. É. Tem que ser aquilo. Meritíssimo. Eu tenho uma prova. Uma prova? Sim, meritíssimo. A única prova capaz de provar que o Kaio não viu a luta inteira é que ele não tem a foto do golpe final do Samurai no seu álbum. Ou pelo menos não deveria ter. Aqui está a sua prova. Prova? Ahm... É... Ahm... Posso tentar de novo... Oh, wait, what? Isso nem prova nada. O quê? Ha! Você está nervoso, seu Veríssimo. Muito bem. Eu lutarei mais uma vez. Ué, mas... Eu li errado. Por que então ele não viu o clímax da luta? Ah... Tá, deixa eu mostrar a prova. Meritíssimo. Eu tenho uma prova aqui. Prova? Ah, sim, meritíssimo. Por que então o Kaio olhou para o outro lugar durante... Oh! Ok. Pera lá. Então faz mais sentido ser a câmera. Por que ele olhou para o outro lugar? É isso. Ele estava aprendendo a usar a câmera, não é? Aqui está a minha prova. O que é isso? É... Uma câmera? A testemunha afirmou que ganhou essa câmera recentemente. Sim, eu... Estou ciente disso. E ele ainda não sabia como usar o aparelho. Eu sou um gênio. Também estou ciente disso. Ah! Correto. Por que ele estaria olhando para outro lugar em um momento tão importante? O motivo é simples. Ele estava olhando na câmera. Ele estava tentando tirar uma foto do momento. Ei, minha cara está feia. Na mosca. Qual é o seu problema, tio? Você gosta de brincar com criancinhas? Ah, eu estou pressionando, não implicando. É a mesma coisa, meu filho. Bom trabalho, Fênix. O Caio estava mentindo o tempo todo. Foi bem esperto da sua parte perceber que ele não ficaria ali só assistindo o herói dele. Sem tirar uma foto. Exato. Caio! Só uma razão para você não prestar atenção na luta. E seria porque você teria que tirar uma foto daquele momento. Mas por você ter feito pouco uso da sua câmera, você ainda não sabia como usá-la. Então você perdeu o clímax da luta. Correto? Hum! Pode ser, eu acho. Eu não quero admitir que você está certo, mas... É! Bem, Fênix. Eu aposto que quiser que ele está escondendo muito mais do que só isso. Faça ele depor novamente. Tá bom. Ele não está de brincadeira aqui. Ela também não tem paciência com criança, né? Meritíssimo! A defesa solicita que Caio Tsako dê um novo depoimento. Muito bem, então. Caio? Continue sobre a sua câmera. E também o porquê de não ter tirado uma foto da luta. Hum... Vem ver no mundo real, garoto. Mesmo isso daqui sendo só um videogame que não tem nada a ver com como é um tribunal na vida real. Vamos lá! Para o próximo depoimento sem foto, hum? Sim, você está certo, tio. Ah, hum... O samurai de aço tinha conseguido escapar das garras do vilão. Foi aí que eu aproveitei para tirar uma foto! Mas a lente não abriu a tempo. Daí eu não consegui. Foi tudo o que aconteceu. Eu acho. Eu acho? Não me vê com eu acho no seu depoimento. Hum... Existe algo estranho nesse depoimento, seu veríssimo. Eu percebi. Se você não percebeu, você é muito estúpido. Eu não tenho certeza, mas eu queria prosseguir com a inquirição mesmo assim. É, vamos lá. Eu já sei o que inquiri. Pode tirar o quanto quiser, cara. Está certo, tio. O samurai de aço tinha conseguido escapar das garras do vilão. Foi aí que eu aproveitei para tirar uma foto. Mas a lente não abriu a tempo. Daí eu não consegui. Foi tudo o que aconteceu, eu acho. Você acha? Isso é tudo. Já falei que sim. Eu já te disse. Eu não consegui tirar uma foto. Hum... Eu tiraria logo após a lente se abrir. Dependente da situação. Se ele não tirou nenhuma foto... Será que ele não tirou nenhuma foto? Eu vou pressionar um pouco mais. Não. Ele definitivamente tirou alguma foto. Tem que haver algo que eu possa fazer aqui. Kyle! Ouça aqui, Kyle Tacco. Eu sei exatamente o que aconteceu naquele dia. Você tirou sim uma foto! Oh! Ei! Na mosca? Como você sabia? O... Eu posso perceber todas as suas mentiras, Kyle Tacco. Esse é um dos meus poderes. Caraca, tio. Você é brabo, hein? Essa foi fácil. Tá, tá bom. Eu sei. Eu tirei uma foto. Poderia mudar o seu depoimento para deixar isso claro que Kyle... Meu Deus do céu. Eu tirei algumas fotos, mas já era tarde demais, então... Eu apaguei elas. Como eu vou conseguir encontrar falhas em um depoimento tão curto? Tem que haver algo. Vamos, Fênix. Temos que descobrir qual o motivo podre desse garoto... Qual o podre desse garoto quer dizer. Eu aproveitei para tirar uma foto, mas eu não consegui abrir o tempo. Eu tirei algumas fotos, mas já era tarde demais. Será? Será? Será que ele realmente apagou porque... Ele tinha uma câmera digital que poderia guardar o backup de tudo se ele quisesse. Não, calma lá. Ele não faria... É isso! É isso! Kyle! Ele jamais apagaria qualquer coisa. Ele botaria no álbum dele se ele precisasse. Cara, toda vez que você fala o meu nome é sempre algo bem ruim. Eu só queria te agradecer por ter me dado isso naquele dia. O que foi que você me disse no dia que me deu isso? É que eu vou em todas as emissões ao vivo. Eu sempre tiro uma foto quando o samurai de aço vai dar um golpe final. Catim! Eu tenho tudo. Eu nunca perdi uma. Essa coleção é perfeita. Kyle, você tirou a foto do samurai de aço vitorioso sobre seu inimigo? Se sim, eu acho difícil de acreditar que você simplesmente a apagaria. Sem dúvida! Você iria querer tê-la em seu álbum, não é? Ah! Senhor Veríssimo! Sobre o que exatamente é esse álbum? Chama-se O Caminho para a Glória. É uma coleção de fotos do samurai de aço. Todas tiradas pelo Kyle Tackle. Ele mesmo acaba de afirmar que se trata de uma coleção perfeita das vitórias do samurai de aço. Ah, entendi. Você não acha isso tudo muito estranho, Meritíssimo? De todas as fotos desse álbum, nenhuma delas foi tirada naquele dia. Ordem! Senhor Veríssimo, você tem alguma explicação para isso? Se o samurai de aço tinha acabado de derrotar o seu adversário, certamente espera-se Iad ter uma imagem desse fato nesse álbum. Eu falei muito bonito, eu sei. É nesse ponto que eu queria chegar, Meritíssimo. Hum... 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 Wait, what? Não! Espera! Sem chance! O quê? Fênix? Eu acho que finalmente descobrimos toda a verdade. O quê? Ah... Ah... Verdade! Nós conseguimos! Uhul! E que verdade! É! Nem fala, Aline! Uau! Aline! Será que tem uma certeza sobre isso? É... Eu tenho! Ele realmente... Uhul! Sim! Eu tenho certeza de que o que você está pensando é certo. Mas, Aline, o que eu estou pensando é... Conte a eles, Fênix. Diga a eles qual é a verdade. Senhor, Veríssimo! Por favor, explique ao tribunal o que está acontecendo. Por que no álbum não tinha foto do dia do homicídio? Por que esse menino apagou as fotos que ele tirou? Só tem uma explicação. O Samurai de Aço... Ele não venceu! E no caminho da glória não pode ter uma imagem dele perdendo! Eu só consigo pensar em um motivo, Meritíssimo. O Samurai de Aço... Ele não venceu! Esse é o real motivo do Caio ter apagado aquelas fotos. Você, então, quer dizer que o Samurai de Aço perdeu? É isso que significa não vencer, Meritíssimo. Então, Caio... Eu estou certo, não é? Conte-nos a verdade. O vilão derrotou o Samurai de Aço! Sem chances! Não! Isso é impossível! O Samurai de Aço nunca perde! Ele nunca perde! Pra ninguém! Nunca! Meritíssimo! A testemunha acaba de revelar tudo em suas próprias palavras! Havia uma razão para ele ter mentido e nos contar sobre não ter tirado aquela foto. Foi pela mesma razão que levou ele a apagar as preciosas fotos. Para o Caio, era inaceitável que o Samurai de Aço tivesse sido derrotado. Todavia, Caio nos contou algo que era impossível de se ter acontecido. Ele viu o Samurai de Aço perder. Mas admitir que tinha visto algo assim seria destruir tudo o que ele acredita. Foi por isso. Por essa razão que ele nos contou que o Samurai de Aço venceu. E o pato na mesa de novo. Ele não conseguiria aceitar a verdade! A ordem! A ordem do tribunal! A testemunha! Quer dizer... Caio! Isso tudo é verdade? O que você realmente viu? Conte no estudo que viu! Eu... Eu... Eu adoro ouvir o Caio chorando. É a hora! Vamos lá! Caio! Tá bom, vou testar não precisar tanto. Naquele dia, você viu o Samurai de Aço perder aquela luta. Não estou certo. Ah, tá bom, tá bom! Você tem razão! O Samurai de Aço caiu e... Ele não se mexia. E também... Ah! Ah! Para de chorar, garoto! Temos um caso aqui pra resolver! Ordem! Ordem! E ordem mais uma vez! Qual o truque dessa vez, Veríssimo? O Samurai de Aço foi o assassino! Não a vítima! Mas segundo o depoimento da testemunha, o Samurai de Aço foi quem caiu! É! Senhor Veríssimo! O que está acontecendo aqui? Aparentemente, todos nós cometemos um grande erro! Um erro? Veríssimo! Do que se trata tudo isso? Só pode ser uma coisa aqui, espada! O Samurai de Aço era a vítima! O Samurai de Aço era a vítima! Se você compreender o que se sucedeu, então fica muito simples, na verdade! No final da luta, o Samurai de Aço acabou ferido! O que fez ele ir ao chão! Em outras palavras, o Samurai de Aço não é o assassino! E sim, a vítima! Não está claro! O Martim Leite era o Samurai de Aço! Meu Deus, as coisas estão se encaixando na minha cabeça! Ordem! 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 Então, o Samurai de Aço, dessa fotografia... Quer dizer, então, que o homem nessa fantasia era a vítima! O senhor Martim Leite! Isso é exatamente o que quero dizer, Meritíssimo! O Martim Leite esteve presente durante o exercício realizado naquela manhã! Assim, ele obviamente sabia sobre a lesão no tornozelo do Sr. Linha Ferrari! Mas, espera um momento aí! O Sr. Leite, naquele mesmo dia, não tinha ido ao Estúdio 1? Isso era exatamente o que todos nós pensávamos! Mas vocês se lembram do que foi dito no depoimento da Srta. Ranzina? No dia do assassinato, eu tinha chegado na guarita! Tais, uma da tarde! Você ouviu o pobre Martim? Não! Ele já tinha ido ao Estúdio antes de eu voltar para a guarita! O Sr. Martim Leite deixou a área dos funcionários logo após o almoço! No entanto, ninguém viu ele indo ao Estúdio 1! Nem havia uma foto sequer dele! Ele esperou o Sr. Ferrari tirar uma soneca no camarim dele! E então entrou escondido no camarim e roubou o traje de Samurai de Aço! Cara! Isso finalmente está se conectando! Mas por que a vítima cometeu tal ato? Aí eu não sei, cara! Você sabe, Caio? Eu sei! Eu entendi! O quê? Eu reparei que o Samurai de Aço estava andando meio estranho! Mas, na verdade... Era uma pessoa diferente dentro do traje! Tio! O que foi? O que foi? Na verdade... Eu ainda tenho um arquivo que deixa salvo! Que deixei salvo! Um arquivo? Sim! Uma foto da minha câmera digital! Oh! Opa! Como é que é? Mostra-nos imediatamente! Sem chance, cara! Eu não vou mostrar nada se eu ficar me encarando desse jeito! Agora! Até o juiz, cara! Aqui! Pronto! Toma! É! Oh! What? Pera! É o Samurai de Aço! Bem, mesmo olhando ainda é difícil de deduzir algo! Eu sei que posso ser qualquer pessoa nessa fantasia! Sua opinião, senhor Veríssimo? Sim, tem razão, Meritíssimo! Não é uma prova irrefutável e decisiva! Me desculpe, mas parece ser uma prova que não estávamos muito atrás! Prova recusada! Espera, Fênix! O que foi, Aline? Olha de novo para a foto! É isso, Fênix! Essa foto é tudo que precisávamos para vencer esse julgamento! Wait, what? O quê? Meritíssimo! Posso dar uma olhada nessa foto mais uma vez, por favor? Certamente! Eu não vejo porquê recusar! Fênix, mostre a todos! Ah... Há uma inconsistência decisiva e irrefutável nessa foto com os fatos da forma que sabemos! Hein? Preciso encontrar essa inconsistência! Tá, esse é o Samurai de Aço! Aquela é a lança quebrada... Oh, pera! Espera! Isso é um dois? Na foto! Ele estava no Estúdio 1 no depoimento, não é? Toma essa! É isso! Meritíssimo! Dá só uma olhada! Ah... Um portão? Eu posso chamar a sua atenção para o número nesse portão? O número? Ah, sim! É difícil de ver, mas parece estar escrito 2! Claramente não é o número 1, Meritíssimo! Correto! Ah! Ahá! O espada já sacou! Acredito que o senhor espada veja o mesmo que eu vejo! Mas! Mas! Isso é simplesmente impossível! Hã? Ah, do que se trata? Eu ainda não saquei! Por favor, explique para que eu possa ficar chocado junto com o resto do tribunal! Tá difícil de pescar isso! Eu irei usar o mapa interno do estúdio! O corpo foi encontrado aqui no Estúdio 1! Porém, o que vemos nessa foto que foi tirada no momento do homicídio... Está bem claro que não está escrito 1 na foto do portão! Meritíssimo! Aqui está a verdadeira cena do crime! Mostra o juiz onde o assassinato aconteceu! Pode deixar! Não tenho mais dúvidas! Foi no Estúdio 2! Toma essa! Aqui! No Estúdio 2! Entendi! Isso explicarei o 2 por toda foto! É, faz sentido! Meritíssimo! Considero ser deveras importante o crime ter ocorrido no Estúdio 2! Porque o trailer estava lá! Como todos sabem... Há um trailer no Estúdio 2! Demorou para eu ler isso daqui? Agora! Naquele mesmo dia! Uma reunião foi feita nesse mesmo trailer! E também houve uma pausa durante a reunião que corresponde à hora exata da morte! Cara! Isso muda tudo! Durante essa pausa... O Sr. Salmonella e a Srta. Ingrid Weisskies estavam lá! Eles estavam na cena do crime! É! Cara! Isso mudou totalmente o ritmo da coisa! O caminho para o trailer estava bloqueado! Nós já sabemos disso! Ah! Foi mal! O caminho foi bloqueado por volta de 2h15! Em outras palavras... A vítima foi ao Estúdio 2! Antes disso acontecer! Ah! Sim! Eu imagino que... Seja o caso! Lembra-se do depoimento do Sr. Salmonella? Permitam-me relembrar a todos! Ele disse que ninguém do trailer poderia ser culpado! Porque era impossível ir ao Estúdio 1! Mas na realidade... O contrário era verdade! Somente alguém do trailer poderia ter cometido esse homicídio! Eles foram os únicos que tiveram acesso à cena do crime! O Estúdio 2! É isso! Minha nossa! Ordem! Ordem! A defesa até o momento faz as seguintes afirmações... A cena do crime ocorreu no Estúdio 2! A pessoa que a segurança senhora Ranzina viu foi a vítima! O Sr. Martin Leite! E o Sr. Martin Leite, por alguma razão, roubou o traje do Samurai de Aço! E partiu rumo ao Estúdio 2! Wait, what? Isso é loucura! Martin Leite é a vítima! A vítima aqui! Por que ele roubaria o traje do Samurai de Aço? Você, por acaso, sugere que ele tenha encomertado os detalhes do seu próprio homicídio? Ah, bem, eu... Não! É claro que não! Ou você tem alguma prova para isso? Prova, então, que a vítima Martin Leite roubou a fantasia! Eu acho que eu tenho! Eu posso provar! Eu não sei, na real! Eu vou descobrir na hora, mas... Você pode? Pode mesmo, Sr. Veríssimo! Agora que eles ficaram tão surpresos, eu fiquei mais medo ainda! É, eu vou tentar, na real! Eu não tenho certeza, mas... Aqui está a prova de que o Martin Leite roubou o traje! Pera! É isso! O sonífero! Ele pode ser postulado! Meu Deus! É isso! Aqui está! Um frasco de remédios vazio! Eu encontrei isso na área dos funcionários! A mesma mesa onde foi encontrado o almoço do Sr. Ferrari! No rótulo diz... Sonífero! Sonífero? O réu Sr. Ferrari passou a tarde inteira dormindo! Ele foi drogado! Pelo próprio Sr. Leite! Cara, mas... Ok, a gente tem que descobrir por que isso! Espera um momento! Esse frasco realmente levanta algumas suspeitas, sem dúvida! Mas não há prova alguma de que o Sr. Leite foi quem usou! Meritíssimo! Eu tive uma ideia! Ah, nós... Temos que usar impressões digitais, não é? Uma... Ideia? Ah... Muito bem! Vamos ouvi-la! Deveríamos olhar o frasco em busca de digitais! Se minha alegação se mostrar verdadeira, as digitais do Sr. Leite aparecerão nesse frasco! Imagino que tenha razão! Hum... Muito bem! O tribunal aceita o frasco como prova! Huh... Isso muda as coisas bastante... Eu declaro suspenso o julgamento por hoje! O depoimento de Kai Otaku revelou novas possibilidades sobre esse caso! De fato, foram mostradas contas muito diferentes do que pensávamos! O Samurai de Aço, visto pela Srta. Ranzina, pode ter sido a vítima! O Sr. Martin Leite! A cena do crime não foi o Estúdio 1, mas sim o Estúdio 2! E aqueles que estavam no trailer podem ter sido capazes, sim, de... ...haver cometido tal homicídio! Sr. Veríssimo! Pois não, meritíssimo! Sua lição de casa agora é encontrar a resposta para a seguinte questão! A costela estava temperada mesmo ou não? Não pense que eu esqueci da costela! Por que então o Sr. Leite roubou o traje do Sr. Samurai? Além disso, quem pode tê-lo matado? E por que motivo? Encontre as respostas para a audiência de amanhã! Ah, isso já é muita coisa para uma lição de casa! Não reclama! Tu é advogado, cara! Tu estudou bem, Marquês! Sr. Spada? Sim! O Sr. precisará reconsiderar a sua posição nesse caso! Sério, menino! O Sr. não está fazendo nada! Toma jeito, rapaz! Acima de tudo, você precisa reconsiderar a sua suspeita sobre o Sr. Lino Ferrari! Como desejar, meritíssimo! O julgamento será estendido por mais um dia! E será o último! Finalmente! Ok! Muito bem! Eu declaro encerrada a sessão! Uh! Cara! Essa foi das boas! Meu Deus! Eu nem acredito que a gente conseguiu mais um dia de investigação! Essa foi por pouco, cara! Essa foi por pouco! Você estava por um fio! Pensei umas três vezes de verdade em ir embora durante a audiência! Oh! Você não podia fazer isso! Eu também! Sério? Vocês dois me pareciam tão confiantes! Ah! Talvez eu devia se tentaram uma carreira em artes cênicas, então! Eu estava pronto para dar você como morto umas três vezes lá atrás! Eu também! Morto? Ah! Engraçado, pessoal! Muito engraçado! Claro que estamos brincando! Eu não! Você tem certeza? Eu não estava, não! Agora, senhor Ferrari! Nós temos que fazer uma investigação final aqui! Mas eu prometo a você que iremos encontrar o assassino a tempo da audiência de amanhã! Certo! Obrigado! Então é isso, pessoal! No próximo episódio de Phoenix Wright, Ace Attorney! Nós vamos para a nossa investigação final! Que vai nos levar, então, para a última trial desse capítulo! Espero que estejam ansiosos! Até lá!